Já pensou em ter um cãozinho que nunca cansasse de ser simpático? Parece que é a realidade desse novo coleguinha que a internet vem sempre o deixando ainda mais famoso. Mas a verdade é que ele merece mesmo. Confira no vídeo de hoje. Quando seus donos decidiram fazer um perfil no Instagram para que esse amável amiguinho da raça Shiba Inu pudesse ter o espaço só seu, com muita certeza não esperavam ver o Uni ganhando o coração de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas cá entre nós, quem poderia resistir a um cãozinho cheio de fofuras que sempre aparece em suas fotografias com um grande sorriso estampado em seu focinho? Claro que os nossos corações já é todo dele. Esse pequeno cãozinho vive com seus donos em Tóquio, lá no Japão. Se você é uma dessas pessoas que adoram esses animais, companheiros, sabe bem que a raça Shiba Inu é uma raça bem rara em boa parte do mundo, mas é bem popular em seu país de origem que é o Japão. De acordo com seus donos, ainda que ele venha a aparentar ser um verdadeiro grandão, o Uni tem apenas 9 meses. Ou seja, é um pequeno bebezinho que nos arranca a alegria, super cativante. Ele já começou a reunir milhares de seguidores em seu perfil. E não pense que esse carisma é só nas fotos. Onde quer que ele venha a estar, ele consegue tirar o sorriso das pessoas e conseguir fazer amigos por onde passa. Se você ainda não conhecia esse doguinho super fofo, vamos te contar o que o faz ser tão alegre. Porém, sabemos que o motivo é o mesmo que também nos deixa felizes. Não podemos negar. O grande sucesso que ele faz e que para ele é ainda mais motivador estar alegre, é ter sempre um bom prato de comida por perto. Nós simplesmente amamos cada reação dele. Seus donos sempre compartilham os momentos mais alegres que o Uni tem. Seja aquele passeio cotidiano, aquele lanche, um delicioso banho de piscina e muito afago que recebe em casa. A verdade é que ver esse cachorrinho sempre com um sorriso no rosto, não só nos encanta, mas com muita certeza chega a melhorar em 100% o humor de nossos dias. E não temos dúvidas de que esse Shiba é um verdadeiro causador de boas emoções no mundo todo. Obrigado por estar conosco. Até mais.